e olha que maravilha milho verde cidreira e essa cebola carlito explica aí essa cebola essa cebola João essa aqui é a verdadeira é uma benção que isso aqui se você não saber cultivar ela ela vai ficar pequena o que é que trabalha mais com a parte que é a cama ok só que até olha o processo dessa terra João olha 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 você mete a mão um palmo ó olha ó tá vendo olha olha a beleza isso aqui o milho que a gente tava trabalhando os canteiros em volta tá vendo aqui ó ó já você vai vender o coentro vender já o coisa sempre com milho verde que já vai aproveitar o molhado que vem em volta cada canteiro um pulando olha que vento de espiga de milho dessa ó tá vendo olha a beleza de uma cebola dessa essa aqui olha olha aí dá o que dá um 30 40 cm não dá mais aqui ela chega a 50 cm de comprimento faz meio metro já é é mais de meio metro tá vendo aqui ó olha olha aqui ó já medir chegou a 90 cm já uma cebola dessa um metro só um metro essa aqui ó ó olha 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 essa aqui ó olha 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 essa essa é uma maravilha viu ó e aí para plantar terra aí Carlos por exemplo essa terra você já pode jogar em outro canto e plantar feijão né pode aí assim a gente vai mudando o processo dessa cebola aqui a gente vai mudando que nem aquela já vai mudando outra em cima da parte da mandala tá vendo ó aqui é bom aqui é um projeto mandala viva verde é viva verde sustentável aqui garoto beleza rádio timão na web é a melhor da net olha que maravilha de e aqui é a fava né é aí é a fava aqui ó é o processo se não chover termina de aguar olha aí ó que maravilha garoto beleza diretamente da taboquinha 2024 olha só e nem rapaziada e fechando aqui garoto beleza rádio timão